Agora quero dar-vos a conhecer o conceito de tensão. A tensão é a força que é exercida por um cabo ou um fio quando está a elevar ou puxar algo. Imaginem que temos um corpo, vou desenhar aqui um corpo, digamos que o seu peso é igual a 100 N, e que está suspenso por este cabo, que está preso ao teto neste ponto. Já sabemos que se este sistema se encontrar no planeta Terra, este corpo é puxado para baixo por ação da gravidade. Já sabemos que há uma força com sentido para baixo a atuar sobre este corpo, que é a força da gravidade. É a força da gravidade cujo módulo é igual a 100 N. Mas também sabemos que o corpo não está a acelerar, está parado. A sua velocidade é nula. Mas o importante é que sabemos que não está a acelerar. Então, tendo isso em atenção, sabemos que a resultante de todas as forças aplicadas tem de ser zero. Segundo as leis de Newton. Então, qual a força que contraria à força da gravidade? Não é preciso perceber muita tensão para saber que é a corda que está a equilibrar o corpo. É a corda que impede o bloco de cair. A força que a corda ou o fio exerce sobre o corpo é a tensão. Também podemos dizer que é a força exercida no fio por ação do corpo. E é a tensão que vai equilibrar o peso do corpo. Peso, que é a força gravítica exercida pela terra. É isso que mantém este corpo parado, impedindo-o de acelerar. Isto é muito fácil. A tensão é a força exercida sobre uma corda. Para que consigam visualizar, por exemplo, numa guitarra, quanto mais puxarmos aquelas cordas mais finas, que produzem sons mais agudos, maior será a tensão. E, como consequência, mais altas serão as frequências das notas produzidas. Fala-se de tensão em variedíssimos contextos. Por exemplo, quem vende cabos, provavelmente informa sobre a tensão máxima que esses cabos suportam. O que é importante, se quisermos, por exemplo, construir uma ponte ou um baloiço. Portanto, espero que a tensão seja um conceito bastante intuitivo para vocês. Depois deste exemplo simples, analisemos um ligeiramente mais complicado. Vamos usar o mesmo corpo, mas em vez de o teto ser aqui, acrescentemos mais dois fios. Acrescentemos fio verde, que está preso ao teto, aqui em cima. Isto é o teto, aqui. Isto é a parede. E há outro fio aqui, preso à parede. A pergunta que vos faço é, qual é a tensão exercida sobre estes dois fios? Este será o fio 1, este será o fio 2. Tal como no primeiro exemplo, este ponto, este ponto vermelho, está parado. Não está a acelerar. Nem na horizontal, nem na vertical. Então sabemos que a resultante de todas as forças, nas direções X e Y, tem de ser zero. A segunda pergunta que vos faço é, qual a força que contrarirá a gravidade? Sabemos que neste ponto será exercida uma força para baixo, que é a força da gravidade, o peso de tudo isto. Vamos considerar que a massa dos fios é desprezável, para simplificar. Sabemos que haverá uma força para baixo, aqui, a força da gravidade. O peso de tudo isto, mais o fio, está a puxar o sistema para baixo. Qual será a força em sentido contrário para cima? Analisemos cada um dos fios. Este segundo fio está sujeito a uma tensão, chamemos-lhe T2. Exerce uma força sobre o bloco, puxando para a esquerda. Não tem componente na vertical, não puxa o bloco para cima. Exerce apenas uma força para a esquerda. A força para cima será exercida pelo primeiro fio, que exerce uma tensão T1. Sabemos que a componente segundo o eixo dos y de T1, se dissermos que este vetor... Vou usar uma cor diferente, senão o desenho comece a ficar confuso. Vou representar a força T1. Tenho esta. Não sei se conseguem ver. Vou usar uma linha mais grossa. Temos este vetor, que é o T1. E vamos ter de determinar qual é o módulo deste vetor. E podemos decompor este vetor nas suas componentes. Vou desenhá-lo aqui. Esta é a componente segundo o eixo dos y. Podemos chamar-lhe T1y. E, claro, também tem uma componente na direção do eixo dos x. Vou desenhá-la a vermelho. Cá está. Isto é, essencialmente, decompor uma força nas suas componentes, como já fizemos. De compor um vetor nas suas componentes x e y, como fizemos em muitos problemas anteriores. Estamos perante um problema de trigonometria. Vamos ver. Isto é T1x. E este é o T1y. Esqueci-me de vos dar uma informação importante que precisam para resolver o problema. O ângulo que o primeiro fio faz com o teto é de 30 graus. Se este é de 30 graus, sabemos que esta reta é paralela em relação à linha do teto. Se este é um ângulo de 30 graus, este ângulo aqui também será de 30 graus. Isto vem do que vimos quando falámos em retas paralelas e ângulos internos alternos. Lembram-se? Podíamos ter analisado de outra maneira. Se este ângulo mede 30 graus, este mede 60. Este é um ângulo reto e este também mede 30 graus. Mas isso é da geometria que já conhecem. Bom, continuemos. Sabemos que este ângulo é 30 graus. Qual é o valor da componente y? Qual é a função trigonométrica que envolve a hipotenusa e o lado oposto? Vou escrever aqui em cima. Só cá toa. Isto é basicamente trigonometria. Só cá toa a vermelho vivo. Aqui é igual lado oposto sobre hipotenusa. Só o oposto sobre hipotenusa. H dá seno. Então sabemos que o seno, vou trocar para azul, o seno de 30 graus é igual ao módulo de T1y sobre o módulo da tensão exercida pelo fio. Se resolvermos em ordem a T1y, obtemos T1 vezes seno de 30 graus é igual a T1y. Concordam? O que é que dissemos antes de mergulharmos nos cálculos? Dissemos que o corpo era puxado para cima por a ação da componente y de T1. T2 não exerce qualquer força para cima. Puxa apenas para a esquerda. A força que mantém este objeto aqui em cima, o que o impede de cair, é a componente vertical de T1. Então o seu módulo tem que ser igual ao módulo da força da gravidade. Isto tem de ser igual à força da gravidade. Tem de ser igual a isto. Ou seja, o módulo de T1y terá de ser igual a 100 newtons. Quer que isto fique bem claro? Acredite que seja um pouco confuso. Acabámos de dizer que este ponto está parado. Não se mexe nem para cima nem para baixo. Não acelera para cima ou para baixo. Sabemos que há uma força para baixo de 100 newtons. Então tem de haver outra para cima que terá de ser exercida por estes fios. Este não exerce qualquer força na direção vertical. Então, a força que equilibra o peso do corpo só pode ser exercida pelo primeiro fio, pela componente na direção vertical da tensão exercida pelo fio. Tendo isso em conta, vamos calcular o módulo da tensão exercida pelo primeiro fio. Temos T1, qual é o seno de 30? Seno de 30 graus, caso não tenha humorizado, é o meio. T1 vezes 1 meio é igual a 100 newtons. Dividimos ambos os lados por 1 meio e dá T1 é igual a 200 newtons. O módulo de T1 é igual a 200 newtons. Agora temos de calcular o valor da tensão exercida pelo segundo fio. Ainda há aqui mais uma dica. Este ponto também não se desloca para a esquerda ou para a direita. Está parado. Então, sabemos que, seja qual for a tensão exercida por este fio, terá de ser compensada por outra força no sentido oposto. E essa força no sentido oposto é a componente segundo o eixo do x da tensão exercida pelo fio 1. É isto, certo? O módulo de T2 é igual ao módulo da componente segundo o eixo do x da tensão exercida pelo fio 1. E qual o valor da componente segundo o eixo do x? O módulo de T1x será igual à tensão exercida pelo fio 1, 200 newtons, vezes o cosseno de 30 graus. É adjacente sobre a hipotenusa, que é cosseno. Isso é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, fica 200 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a 100 raiz quadrada de 3. O valor da tensão exercida por este fio é igual a 100 raiz quadrada de 3. O que anula completamente é para a esquerda. E a componente segundo o eixo do x da força exercida por este fio é 100 vezes raiz quadrada de 3 newtons para a direita. Espero não vos ter baralhado. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.